Olá pessoal muito boa noite a todos eu sou o biólogo Igor Maquiere você está aqui no meu canal ciência e meio ambiente obrigado pela presença pela participação Pois é maior meteorito da Antártica tá é isso que você vai conferir aqui e agora vamos lá vamos junto olha só é deixa eu colocar a imagem aqui ampliada aí tá imagem ampliada para um monte né você já tá falando assim puxa mas não parece tão grande assim né Pois é mas é um grupo de pesquisadores gente em busca de fragmentos fragmentos perdão provenientes né do espaço enfim tava numa exaustiva expedição Antártica encontrou um grande meteorito de quase oito quilos e olha com décadas de idade tá é o maior dos últimos cem anos então com a ajuda de satélites dados de gps né eu já vou mostrar esse grupo que conseguiu descobrir próximo né ali a ao polo sul um enorme meteorito ou melhor no no polo sul né é de 7,6 quilos vindo do cinturão de asteroides do nosso sistema solar então essa enorme é fragmento aí né ele tá entre os 100 maiores meteoritos recuperados na Antártica no último século então essa quantidade de achados torna Antártica um local adequado para pesquisas meteoritos devido a seu é essas condições ali meteorológicas né climáticas e a sua paisagem branca é que facilite muito a localização é desse tipo de de artefato né pois se destacam quando estão na superfície então é assim o tamanho né nem importa muito quando se trata de meteoritos né até de micro meteoritos minúsculos podem ser incrivelmente valiosos do ponto de vista científico porém é claro encontrar um grande meteorito como este é raro e também realmente emocionante a descoberta né é realmente incrível né o próximo passo para os cientistas é determinar o que o os meteoritos podem nos dizer sobre o universo é óbvio né a agora foi encontrado olha só é cinco roças encontradas serão analisadas é no instituto real belga de ciências naturais enquanto as amostras de solo da área serão examinadas pela própria equipe na que vai ser responsável né e óbvio né é uma viagem em condições adversas né vocês podem ver aí na 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 imagem é o pessoal né com tá aqui com o meteorito agora realmente condições adversas porque é os meteoritos muito mais fáceis de detectar na antártica é mas as condições ali realmente torna as expedições muito complexas né um local gente a antártica é um inferno porque muitas tempestades dependendo da 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 época do ano ventos e temperaturas realmente temperaturas realmente extremamente baixas então ali é você tem é condições atmosféricas de forma é uma severidade muito intensa isso realmente é prejudica essas buscas né então é é vamos dizer assim é um deserto gelado né acampando entre dúneis de neve para vocês entenderem né agora realmente muito mais fácil identificar né um solo todo branco e parará agora muito complexo porque é inclusive eles optaram por planejar a sua viagem no verão é óbvio e assim me mitigar as condições é assim mais severas da antártica tá mas mesmo assim temperaturas próximos a menos 10 né fora o vento ali que a sensação térmica vai lá embaixo agora as temperaturas abaixo de zero podem ser suportáveis mas com o passar dos dias trabalhar ao ar livre né andar mesmo com todos os equipamentos e etc etc é isso fica cada vez mais extremo a mais extremo do corpo corpo humano suportar agora vamos dizer assim né é como se fosse o mapa do tesouro né encontrar achar esses meteoritos vocês podem ver aqui na na imagem tá tá respeitando os créditos os créditos não saíram na na imagem tá é da pesquisadora verônica tolenar tá 2022 esse é um mapa de hotspots tá de meteoritos antárticos descobertos por pesquisadores tá vocês podem ver também isso facilitou bastante né utilizando inclusive inteligência artificial para criar uma espécie de mapa do tesouro para identificar áreas onde meteoritos podem ser encontrados com alta probabilidade então a verônica tolenar tá que comandou o estudo inclusive ela ligou assim ó olha que bacana né através de nossas análises aprendemos que observações satélites de temperatura taxa de fluxo de gelo cobertura de superfície geometria são bons indicadores da localização de áreas ricas e meteoritos então existimos inclusive é que poderiam ser localizados né mais de 300 mil meteoritos ali é em determinadas outras áreas na antártica como vocês podem ver na imagem esperando para serem encontrados em alguma expedição o que representaria realmente um enorme potencial científico então é essas rochas estão na antártica milênios preservados é muito frio né seco tá então é vamos dizer assim praticamente é aderidos ali a a superfície tá então é quando ocorre às vezes um 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 derretimento né ou seja a medida que as geleiras fluem lentamente é eles se movem é com elas o gelo sobe os meteoritos às vezes chegam superfície podendo então ser identificados apesar disso ainda haveria muitos meteoritos a serem descobertos e devido a seu alto teor de ferro são aquecidos justamente pelas rádios solares tá derrete o entorno afunda né se escondem mais uma vez sobre a superfície então muito bacana é muito promissor isso daí é mais uma mais uma publicação aí é fantástica e científica né tá aí a imagem dele é pertinho tá certo e aí se você que gosta desse tipo de conteúdo não deixe de se inscrever aqui no canal ativar as notificações compartilhar bastante esse vídeo deixa aquele lá que bacana aí tá certo e compartilhar quem puder realizar essa colaboração link já está na descrição inscreva-se também lá no meu outro canal o alerta do tempo com alertas meteorológicos boletins né muita utilidade pública muita informação muita qualidade muita veracidade né e responsabilidade vocês se encontram aqui no ciência e meio ambiente e lá no meu outro canal o alerta do tempo um forte abraço muito obrigado fique na paz tchau pessoal e aí a